E pra complementar essa situação difícil, lá no Botafogo da Paraíba, aqui no Botafogo da Paraíba, muito provavelmente Gustavo Coutinho vai embora, viu Elisa? Eita! Cadê tem uma busca aí de arrumar as mãos e ir embora? Não chegamos com boas notícias hoje, né? Ainda não tem nada confirmado, tá? Mas assim, os indícios são muito fortes. Ontem, no cabine esportivo, né, com o Stefano Blau, Ivo Marques e o Caio também estavam lá com a equipe toda, a pessoa debateu muito sobre essa possibilidade da saída do Gustavo, né? Eu participei também ontem do programa no finalzinho. E a concorrência é forte, né? Ou seja, são clubes de série B e o jogador tem contrato atualmente e a possibilidade de sair, né? Então é muito improvável realmente que o Gustavo permaneça, a não ser que seja uma vontade do atleta, né? Ou seja, pro Gustavo ficar no Botafogo tem que ser o próprio Gustavo Coutinho dizer que quer ficar. E aí é um atleta de 23 anos, ele tem que olhar também, inegavelmente, pra sua carreira, né? O que ele tá projetando. Tem outras pessoas que trabalham com ele e por ele. Então eu acho realmente que vai ficar bem... é bem difícil que o Gustavo permaneça. Por isso, inclusive, o Botafogo já há algumas semanas trouxe o Schumacher, já como um plano de contingência, porque também sabia que o jogador seria assediado, né? O Gustavo tem 17 gols na temporada, é o artilheiro do Botafogo nesse ano. Então, naturalmente, haveria um assédio em relação a esse atleta. E agora tá chegando, né? Essa procura mais forte pelo jogador. A informação, inicialmente, partiu lá no Twitter, né? Com a... Raíssa Simplício. Raíssa Simplício, né? Exatamente. Lá de São Paulo, trabalha no gol, né? Então, inicialmente, saiu dela, né? Essa informação de que clubes como o Bahia, o CSA e também a Ponte Preta estariam atrás desse atleta. Ontem o próprio Stefano também falou em relação ao Brusque, né? Disse que tem um colega da comunicação lá de Santa Catarina que falou também dessa possibilidade do Brusque com interesse no jogador. Enfim, é uma posição de atacante, né? Todo mundo quer centroavante, né? É uma dificuldade muito grande hoje em dia ter jogadores que estejam marcando gols. E o Gustavo está, nesse momento, nessa situação. Ele é do Fortaleza, né? Não é do Botafogo. Está emprestado ao Botafogo e já dentro de um empréstimo que tem como prerrogativo a possibilidade dele sair caso, né? Caso cheguem para a aposta de divisões superiores, como é o que, aparentemente, a gente está chegando agora para esse atleta. É, a gente vai falar mais sobre isso, né? É uma grande perca aí para o Botafogo. O Gustavo Coutinho, sem dúvida, é um dos melhores aí desse ano, né? Do Botafogo. E aí já teve essa perca do Gerson e a gente anotou, inclusive... Eu não sei se é a saída do Gerson, não, mas esses dois últimos jogos do Botafogo, sem o Gerson, né? Já com o Itamar, não foram bons jogos da equipe, né? E aí a galera já começa também a se preocupar porque a gente vai entrando nessa reta final da Série C. Vai para essa... Eu acredito muito que o Botafogo vai conseguir a classificação para a próxima fase. E aí se preocupa também mais porque a gente até disse, né? É uma outra competição. A partir de quando for para essa segunda fase, é um outro rolê. E aí a galera quer ver também o Botafogo indo bem para essa segunda fase para poder realmente sonhar com o acesso para a Série B de 2023. Então, assim, são muitas coisas em jogo. É uma grande perca. O Schumacher, ele já estreou, né, Iago? Já estreou. Já estreou, já jogou, mas assim, ainda não deu para a gente ver tanto do atleta como a gente já viu do Coutinho, que é o artilheiro da equipe, que é um bom jogador, né, o Coutinho. E aí vamos ver no que é que dá essa perca. Mas você acha que se o Coutinho sair, o Botafogo vai ficar só com o Schumacher mesmo ou vai para o mercado? Eu acho que a tendência é que fique só com o Schumacher, até porque a gente tem um prazo que termina essa quarta-feira, né? É dia 13, né? Não, é dia 17. Dia 17? É. Então tá, então termina essa semana. Mano, olha, pode ser que vá ao mercado, mas eu acho muito difícil. Eu entendo que a vinda do Schumacher já foi justamente para ser o atleta para essa posição aí. Então você vai ficar com o Adelson Bahia também. Agora o Schumacher tem características diferentes do Gustavo, né? Não são atletas que jogam da mesma forma, né? O Gustavo é bem mais móvel, né? Um cara que se movimenta muito mais, que tem velocidade, inclusive, né? Um jogador que a gente vê partindo contra-ataque, né? Chega na linha de fundo às vezes. Não é exatamente a função dele, mas ele faz isso também quando precisa. Se a jogada pede isso, ele puxa para a linha de fundo. Cruza, já fez, já deu assistência dessa forma na temporada. Schumacher não. O cara ainda maior, né? Bem mais forte. É um jogador mais pesado também. Que do ponto de vista da presença de área, talvez seja até mais forte do que o próprio Gustavo, que tem marcado muitos gols de cabeça. Mas é um jogador mais lento. Então vai ser um cara para fazer um pivô, né? Para segurar a zaga ali na hora, tentar reter a bola enquanto o ataque chega. Muda também, com o Schumacher, a forma do Botafogo jogar, ofensivamente. Então, isso também, de algum modo, pode gerar modificações para a equipe. Que, naturalmente, a expectativa é que não sejam modificações para a melhor, né? Porque o cara que está saindo titular, além dos gols que ele está marcando, se ele é titular, ele está vencendo essa briga aí com o próprio Schumacher, né? Mas são ossos de ofício. O Botafogo já esperava. Não é uma coisa assim também que o clube esteja sendo pego de surpresa. Porque essa era a possibilidade real. A gente já falou várias vezes ao longo do ano da possibilidade do Gustavo sair. Primeiro tinha a questão da renovação do contrato dele com o Fortaleza. Conseguiu se renovar. Mas aí tem essa possibilidade de realmente ele sair para clubes de divisões superiores. E sobre esse...